Você está preparado para ser enganado e comprar tudo pela metade do dobro? É, é o que as empresas fazem com você por aí. Mas aqui, aqui não. Aqui é a Black Shield. E pra você nós preparamos a maior Black Friday de acessórios e Geths do Brasil. Você vai ter acesso a preços nunca vistos antes na sua vida. A G-Shield tem um verdadeiro arsenal de capas, películas, capos, fones, mochilas e uma grande variedade de acessórios com descontos que ultrapassam 60%. Isso é Black Friday legítima. Isso é Black Shield. E agora só está começando.